Os supermercados fazem parte do que é essencial para o povo brasileiro. E vocês não podem deixar essa porra passar. Como a gente vem falando sempre, a loja está gerando de recursos e aí vai liberando verba para a gente fazer as coisinhas que tem que fazer. Então galera, nesse exato momento a gente está indo no atacado buscar os produtos de mercearia. Então como eu ensino, em vez de eu comprar muita coisa, eu comprei uma variedade muito grande de coisa. Então tem um monte de coisa picado. A gente vai fazer promoção na inauguração, algumas coisas de mercearia. Então vai ser comprado mais próximo, porque a gente não tem muito espaço lá no empório para isso. A gente está com uma lista e as meninas abordam os clientes. Ou os próprios clientes falam os produtos que eles querem que não estão conseguindo achar. Então a gente já está com outra lista. Já deve ter mais uns 40, 50 itens para vir para a loja. Dessa vez eu não vou te ensinar nada. Eu vou te mostrar como eu tomo as decisões. Vem comigo. Como muitos de vocês sabem, a gente parou uma semana para poder fazer uns eventos do Leandro Rosadas. Esse cara aí que não para nunca e só está dormindo, só foi descansar hoje. Deixa eu te falar um negócio. Eu, o Lineker, todo o time de especialistas ficamos fora durante uma semana por conta dos eventos que ele fez. que teve o Black Belt, que é um programa de faixa preta do Leandro Rosadas. Teve também o Impulso e também teve o Bootstrap. E logo em seguida o Leandro também abriu lá o carrinho para o DLM45. E ele teve quatro dias de aula para fazer a maratona, para poder dar conteúdo. E abriu uma caixa preta lá para vocês aprenderem até gratuitamente. E o X da questão que eu estou falando para vocês, isso é o quê? Ficamos fora uma semana. Aí você fala, caraca, a equipe do Leandro ficou uma semana fora. Os especialistas, o que aconteceu com essa loja? Recorde de vendas. Sem a gente aqui, a equipe toda da loja fez acontecer. Inclusive, eu falei para o Félix, que é o cara que está aqui de frente da operação. E eu falei com o Lini, que eu falei, cara, então acho que é melhor a gente nem ficar mais na loja. Porque ela está dando, inclusive, mais resultado do que a gente aqui. Foi fantástico. A projeção de venda cresceu muito. Nossa perspectiva de fechar era até R$240 mil esse mês. É o segundo mês nosso na loja. Só que a nossa provisão agora é R$280 mil. E eu ainda acho que vai subir das formas, do jeito que as coisas estão acontecendo. Então, ficamos uma semana fora e teve todo esse tipo de resultado. Isso mostra o enganjamento da equipe e o que a gente está fazendo e transformando. Então, essa semana foi um tiro, uma prova de fogo para toda a operação rodando sem o time de especialistas. Isso aí é revigorante e muito prazeroso para a gente e para o Leandro Rosadas, inclusive, saber que a equipe está andando sozinha, né? Está preparada e todos os nossos esforços em relação ao crescimento, ao treinamento da equipe está dando resultado. E a gente está no meio também de uma troca de software, certo? De sistema. Então, está tudo ao mesmo tempo. Estamos começando a colocar os produtos da mercearia, como vocês já sabem. Outros produtos aqui de naturais. Estamos crescendo a loja, geladeira já com bebidas. Estamos crescendo e aperfeiçoando também nosso mix de produtos. E nesse período que a gente esteve fora, o Leandro conseguiu fazer com que muitas pessoas de outros estados estivessem aqui, justamente por conta dos eventos. E olha, veio muita gente aqui visitar, gente. Muita gente de outros estados, tá legal? Gente de peso, gente que faz acontecer e confia no que a gente propaga, né? Então eles vieram aqui ver na prática o que estava acontecendo e viram a loja na prospecção que ela está. E eu tenho certeza que no ano que vem, no próximo evento do Bootstrap ou nos eventos que o Leandro venha fazer fisicamente ao vivo, eles também vão ser impactados porque muita coisa aqui vai mudar. Então, repetindo aqui, sem querer ser chato, mas vieram pessoas aqui a nível Brasil visitar a nossa loja. É top demais, é um carinho. E quem esteve aqui e se disponibilizou de vinho chegar aqui mais cedo porque depois tem que ir para o evento ou algo do tipo, eu quero agradecer em nome da equipe do Emporio Rosadas e também em nome do Leandro, que eu tenho certeza que depois ele também vai pontuar. Então, muito obrigado. Eu vou falar aqui pelo time de especialistas. Foi muito gratificante tê-los vocês aqui e uma honra por vocês terem nos visitado, tá bom? Então vamos para cima desse movimento todo que aconteceu. A gente está muito feliz por isso e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais e ajudar vocês também a progredir, mostrando cada passo que a gente tem evoluído da loja, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, estamos juntos e vamos para cima. Valeu? Fala pessoal, são 4h50, né? E resolvemos bastante coisa, né? Aproveitamos aí o dia, né? Então, toda a parte de coleta de lixo extraordinário foi resolvida. Começa amanhã, vão ser quatro vezes por semana. São dois containers de 240 litros, foi feito. Todo o orçamento para azulejar a sala de alimentos processados já foi feito. Já fiz o orçamento em três empresas dos pisos, argamassa. Dois profissionais deram seus orçamentos e segunda-feira vem executar. Aí saímos para comprar também mais um cofre, já está na loja, em algum lugar. Mudamos, estamos mudando o layout aqui, porque vai pintar a sala também. Já colocamos o rec do servidor lá em cima. A gente, para facilitar a menina do caixa, todo o troco, moeda, matas pequenas, foi colocada numa caixa, com cadeado, sobre os cuidados dela. Então, ao longo do dia ela só vai trocando o dinheiro ali, no final do dia bota no cofre. A sapata do cofre inteligente também já começa a ser preparada na segunda-feira. Todos os pequenos empecilhos que existiam foram tirados. Segunda-feira viramos o primeiro PDV. Os uniformes, está tudo caminhando dentro de uma certa normalidade. Bastante pressa, o Leandro quer reinaugurar a loja, mas está tudo transcorrendo dentro do esperado. E vamos tocar. Até 21 horas dá para resolver muito problema ainda. Estamos cadastrando os produtos no sistema antigo e no sistema novo, para o produto não ficar parado no estoque. Então, estamos cadastrando o sistema antigo para poder vender. E está vendendo. Então, isso faz toda a diferença. E até as 21 horas tem muito mais coisa aí. Vamos junto. Muito mais longe. Seu Carlos, preciso fazer alguma coisa. Caraca, eu não sei mais. As meninas limpam toda hora, mas olha só. Poeira o tempo todo, mas a gente limpa o tempo todo e poeira o tempo todo. Ali, se eu ver ali, não sei, os carros passam. É muita poeira. Não sei mais o que fazer com isso aí. Na verdade, só tem uma explicação para isso. A loja tem uma certa proximidade do asfalto. Nós estamos vários dias sem chuva. Então, o desgaste do pneu no asfalto vai soltando aquela fuligem natural que vai se perdendo da borracha no atrito com o asfalto. E isso está prejudicando lá dentro, Lini. Que eu vou lá mostrar para o pessoal o que pode estar causando esse problema e o prejuízo que está sendo dado. Vamos lá. Vamos lá. Então, além do problema de estar sujando muito a loja, olha o que está causando. Olha essa embalagem, como a parte dela está muito suja. Tanta poeira que ela pega da rua que está chegando aqui no depósito. Qual foi a solução que eu encontrei? Ora, isso aqui é uma embalagem de pizza, então é um alimento. Então a sujeira está por fora. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter que fazer isso aqui, tirar dessa embalagem e transferir ela para uma embalagem de hortifrute. É o único jeito. E transferir ela em partes, porque nem sempre cabe muito. Então aqui, olha, é o que a gente já orientou a fazer. Então aqui agora, é só pegar, olha, fechar aqui e amarrar. Pessoal, essa é uma dica, porque nós temos um problema aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só a quantidade de embalagens que nós temos aqui. Todas elas têm que estar totalmente fechadas e quando for abrir, tem que abrir e colocar o que sobra dentro de um saquinho desse que a gente usou para hortifrute. É uma sacada, você tem que estar preocupado. Embalagem para alimento pode, se não for cuidada da forma correta, gerar uma notificação da vigilância. E a gente sabe que a contaminação dos alimentos, ela não vem somente do manipulador. Pode vir também da embalagem, quando ela não é bem cuidada. Então, muito cuidado com isso. Essa é uma dica que eu passo, mas a gente ainda tem mais. E agora, você vai vir comigo, que eu tenho que falar uma outra coisa, não menos importante. E quero que você me acompanhe. Vem! Esporte aí, Sérgio. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Você vai pegar esse número do WhatsApp, você vai criar um grupo de até três pessoas, você e pelo menos mais três pessoas. E aí, você vai colocar esse número que eu coloquei aqui, que está aqui em cima, como admin do grupo. Após isso, a minha equipe, no dia seguinte, vai passar a postar vídeos diários de sacadas exclusivas, que só vão ter nesses grupos do WhatsApp. Essas sacadas não estão no Facebook, não estão no YouTube, não estão no Instagram, não estão em lugar nenhum, não estão nos meus alunos. Só tem para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, você precisa entrar nesse grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, pessoal, agora eu estou aqui no lado externo. E o comentário que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Nós fizemos um pedido de deletização para aqui para o Empório. E a empresa veio e fez um excelente trabalho. Fez uma pulverização no ambiente para controle de mosca. Deu tanto efeito positivo que as pessoas nem comentam mais que tem problema com mosca aqui. Fez também um trabalho preventivo comprar o surgimento de barata. E sabe como é que foi feito isso? Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos três esgotos, três bocas de esgoto sanitário. Tá vendo aqui? Três bocas de esgoto sanitário. O que foi que ele fez? Ele tirou a tampa, colocou um equipamento dentro e vaporizou um produto para controle de barata. Isso para barata de esgoto. Que é muito comum acontecer isso. Qual foi o efeito? A gente já não viu mais porque foi na semana passada. Apareceu e saiu um monte de barata aqui. E logo depois, no dia seguinte, estava tudo morto aqui pelo pátio. Por essa área de estacionamento. Cuidado com a empresa que você controla, paga para controlar pragas. Cuidado. A empresa tem que ter competência técnica. Além de ter toda a documentação necessária de registro, que é para que você possa ter segurança em relação à fiscalização. Então, uma das coisas que ajuda muito em relação a pragas não é esperar que elas apareçam na tua loja. Como foi no caso das moscas aqui. A gente acabou tendo que chamar ele porque tinha um problema. E ele veio e fez primeiro. Além do tratamento para mosca, fez antecipadamente o tratamento para a barata. Agora, vamos lá dentro que eu quero que você me acompanhe que ele fez um trabalho para uma segunda praga. Vem comigo. Vocês se lembram do problema que a gente estava tendo com o doce que estava aparecendo formiga? Cadê formiga? Cadê? Cadê formiga aqui? Não tem mais. Sabe o que foi feito? A gente acompanhou aqui e descobriu que o ninho dela estava atrás dessa tubulação. Atrás daquela tubulação ali tem uns buracos na parede ficava o ninho. Então, nós acompanhamos o caminho dela descobrimos onde era o ninho e foi feito o tratamento lá. Para que possa atingir a rainha. Uma vez atingindo a rainha com o veneno correto e da forma correta você tem o controle bem mais eficaz do que você sair espalhando veneno pela loja. Você tem que descobrir o foco. Descobrindo o foco você consegue ser mais eficaz. E o resultado é esse. Não temos nenhum problema mais de formiga nos doces. Os doces estão armazenados. Afastamos um pouquinho da parede mas não tem mais problema nenhum. pessoal, são dicas sacadas que valem a pena se você tiver conhecimento técnico. Por isso que é importante que você acompanhe esse nosso trabalho aqui no reality para que você possa aprender. E deixe a sua dúvida a sua pergunta aqui embaixo. Entendeu? Que a gente possa no acompanhamento a gente possa responder caso você tenha alguma dúvida. Valeu pessoal. Esse era o trabalho que eu queria mostrar sobre esses pontos. Em breve mostraremos mais. A gente está aqui no processo graças a Deus mudando o software no processo de mudanças boas porque a gente vai parar com vários problemas que estão acontecendo aqui no dia a dia. Fizemos uma pequena mudança na sala como vocês já viram que o Jean mostrou. Estamos preparando um rack também lá em cima para infraestrutura de rede. Botamos a mesinha ali e um outro computador para poder melhorar os processos e já começamos essa semana a montar o mercadológico da empresa. Então o Jean Berleimato CEO da Estratégia inclusive disponibilizou duas pessoas aqui para poder estar nos ajudando nessa situação. Então a gente já está cadastrando os mercadológicos todos subdepartamento grupo e também adicionando já as novas mercadorias os novos produtos e resolvendo ali a parte cadastral como tem que fazer a nomenclatura certa a unidade de medida como é que tem que ficar e assim que isso tiver concluído nós iremos mostrar para vocês como é que faz dentro do software dentro da situação aqui do cenário a gente vai mostrar para vocês e vai pontuar como essa árvore foi feita e como é que vocês devem cadastrar o produto que é de sua importância. Aqui nós vamos estar enquadrados no presumido então os impostos também referente ao presumido também já está sendo acertado tá bom? Isso aí também é muito importante você fazer no seu sistema ainda mais quando você está virando e tem que mandar isso para a receita para que os seus impostos fiquem bem certinho então está nessa fase a Ana agora está conosco aqui ela era operadora de caixa e a Ana ela vem da antiga gestão inclusive então ela já está aqui há muito tempo e aí o Jamberli teve essa expertise de olhar e observar todo esse carinho que ela estava tendo todo esse tempo o jeito que ela tratava o caixa fechava o caixa não nos dava problema sempre que a gente estava pedindo para ela ou pede para ela alguma situação ela está sempre disponível está sempre preocupada querendo ajudar então isso pontuou para que ela hoje estivesse aqui conosco no CPD arrumando nos ajudando evoluindo e nós com certeza vamos dar todo o suporte bom parato para que ela evolua nessa parte então é a guerrida é um negócio que vai ser punk eu não quis pegar o banco de dados para poder transferir para o novo mas está cadastrando tudo zero é porque o cadastro antigo está um pouquinho bagunçado a nomenclatura a família o grupo está tudo realmente muito cru o processo então não adiantar eu converter o banco de dados para lá e ter que ficar acertando tudo inclusive os códigos internos os códigos internos estão uma bagunça só e aí a gente vai padronizar isso e aí com relação aos códigos internos também a gente tem que fazer umas mudanças porque estava tudo bagunçado aqui e aí a gente vai setorizar esses códigos como é que vai ser isso padaria todo produto de padaria vai começar com mil quatro dígitos a gente vai partir de quatro dígitos então do mil a mil novecentos e noventa nove vai ser produtos só da padaria certo e aí eu vou passar para dois mil dois mil ou até dois mil novecentos e noventa nove vão ser os produtos processados certo e aqui por exemplo quando tiver um açougue vai ser do três mil a três mil novecentos e noventa nove então ou seja eu tenho que pegar os códigos internos e ajustar por setores também não é legal então quando aparecer um produto novo eu vou adicionar nós temos também por exemplo a banca de produtos naturais que tem mais de cento e oitenta tipos né de produtos de coisas ali naturais então eu também vou criar uma faixa para eles então é assim que você organiza o seu cadastro tá mas a gente vai mostrar isso depois na prática quando tudo tiver feito preparado pronto você pode ter certeza que eu vou sentar aqui e vou te mostrar isso para que você consiga aí é brigar e fazer na sua loja para dar resultado tá legal então eu estava ali na área de venda a gente estava fazendo aqui falando algumas coisas sobre a loja operação aí eu reparei que o cliente estava batendo no coco para tentar saber se o coco está bom ou não porque que eu fui lá fui lá expliquei para ele mas ele pediu para abrir e aí eu vou lá e vou abrir como eu estava na área de venda soldado no quartel quer serviço então vamos lá vamos abrir para ele o coco aqui para o cliente é é o que acontece eu sempre falo é muito sobre isso né é sobre você atender o cliente você ver o cliente com uma dificuldade na loja é você reparar que o cliente está demorando ali naquele produto e você sabe que aqueles produtos ali está top está o melhor produto a gente acabou de arrumar acabou de tirar e o cliente está com dificuldade aí você vai chegar e vai abordar é aqui os meninos a gente treina para isso por isso que os seus colaboradores tem que entender é sobre a maduração do produto sobre a qualidade do produto por quê? é a hora que ele vai chegar lá perto do cliente muitas das vezes o cliente não entende e ele além de ensinar o cliente ele vai fazer uma venda que de repente o cliente vai levar um coco não mas agora o cliente vai levar dois por quê? o teu colaborador foi lá explicou para o cliente o produto explicou até o tempo ali esse produto aqui dura 5, 6 dias na casa do senhor então o cliente às vezes acaba levando mais por quê? quando você tem uma equipe que entenda do produto e saiba vender o produto aí o cliente passa a conhecer e ele passa a comprar por ele mesmo aí a gente já vai abordando outros clientes por quê? como eu falo 70% do país não sabe comprar hortifruti o cliente chega na banca fica perdido e o que a gente tem que fazer? ter uma equipe que vai lá de pronto atendimento explique o produto para ele explica a maduração as características muitas das vezes para que serve qual é a funcionalidade desse produto da onde veio é cultivado no sul da Bahia é cultivado no mangochim é da Nova Zelândia e isso faz com que o cliente tenha curiosidade e que o cliente entenda e saiba comprar o produto toda vez que ele voltar na loja ele vai procurar aquele produto porque ele provou ele gostou e ele teve um bom atendimento com os colaboradores como por exemplo o seu Carlos estava na área de venda o cliente queria comprar ali olhou o produto castanha de Bauru né e o seu Carlos explicou da onde vem essa castanha o que ajuda na saúde como é que faz algumas receitas e o seu Carlos deu uma explicação ali para ele o cliente comprou comprou com gosto nossa esse produto aqui é muito bom e eu não conhecia ele experimentou né e agora ele passou a conhecer o produto porque o seu Carlos abordou ele o seu Carlos ensinou a ele que produto era aquele então o cliente acabou pegando experimentou gostou do produto provavelmente esse cliente ele já vai voltar ele já vai voltar na loja não quer nem saber já vai pedir ah eu quero a castanha do Bauru ele já sabe para que serve ele já sabe que o produto é bom ele experimentou e gostou ele não vai chegar na casa dele ai nossa que troço ruim não ele já sabe do produto essa é a importância de você entender de cada produto na tua loja da tua equipe saber explicar cada característica do produto que benefício tem para a saúde para que você possa acelerar a venda daquele produto que está parado na tua loja entendeu não é o caso porque aqui vende de tudo vende tudo vende muito bem a gente sabe fazer isso aqui lógico que a gente tem uns colaboradores que chegou são novos eles estão aprendendo cada dia que passa eles estão aprendendo um a um os produtos e até na prática com o cliente o próprio cliente obriga o teu colaborador a saber daquele produto porque o colaborador ele também ele fica nossa o cliente perguntou então a gente ensina eles você tem que saber desse produto vamos lá a gente pega dá o treinamento aqui mas ele também ele se sente quando ele começa a ter esse contato físico ali com os clientes ele poxa ele sabe eu tenho que saber esse produto eu tenho que saber para que serve esse produto eu tenho que saber que benefício tem esse produto para quando forem abordados na área de venda saber vender o produto para o cliente e ensinar o cliente a comprar o produto essa é uma das técnicas top de você vender aquele produto raro aquele produto que ninguém conhece fazer isso se chama criar a cultura do cliente não só levar batata alho e cebola ele está criando a cultura do cliente levar todos os produtos que a gente tem na loja mas agora eu vou cortar o coco aqui que o cliente pediu pessoal talvez você fique se perguntando será que aquilo que a gente implementa nas lojas em termos de controle será que está rodando será que está funcionando não era interessante a gente dar uma verificada nisso olha aqui comigo ó a gente keeps